Acadêmicos de vários cursos da Faculdade de Ágis estão trabalhando de forma voluntária na construção de um parquinho aqui no bairro Módulo 6, na Escola Municipal Maria Hilda Panas. Os voluntários, cerca de 90 pessoas, estão já há vários dias trabalhando a finco para a construção dos parquinhos que irão beneficiar as crianças que estudam aqui nesta unidade escolar. Esse acadêmico explicou como surgiu a ideia de construir o parquinho na escola. Nós estamos construindo um parque, um parque reciclável com pneus, com garrafas pets. A gente viu que a escola aqui, Maria Hilda, estava precisando, necessitando de um parquinho. Então a gente tem essa elaboração desse projeto esse ano com a Faculdade de Ágis. Nós somos acadêmicos e estamos aqui tentando fazer esse projeto, esse CBS finalizar, para que as crianças tenham esses brinquedos. Serão quantos brinquedos construídos? Você tem uma noção? Cerca de sete ou oito brinquedos. Todos com pneus, alguns com litros também. E os produtos usados aqui, tudo através de doação? Exatamente. Alguns a gente conseguiu, alguns patrocinadores. A gente vai estar divulgando no final do projeto, fazer esse marketing, tanto com a instituição Ágis e os demais. A gente vai estar fazendo essa divulgação com o final desse semestre. Essa acadêmica ressaltou que o projeto integrador visa aproximar a faculdade com a comunidade escolar. O nosso projeto tem como objetivo estar integrando os alunos acadêmicos da Ágis com a sociedade. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto social, que busca estar integrado na sociedade aqui da escola Ilda Panos. Então, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos aqui com o material reciclável, que é o pneu. A gente também está usando garrafa pet e alguns outros materiais para estar auxiliando no desenvolvimento dessas tarefas e desse projeto. O que representa para você participar de uma ação voluntária como essa? Para mim é muito importante, a gente está desenvolvendo esse projeto. Além de ser uma coisa que eu acredito que é, digamos assim, de um caráter social muito bom, que o pessoal aqui da escola quase não tinha parquinho para as crianças, para estar atendendo as crianças. A gente está desenvolvendo alguns brinquedos para estar atendendo essas crianças aqui da escola. O acadêmico Adalton comentou como eles têm se organizado para trabalhar de forma voluntária no projeto. Devido a todo mundo ter o seu trabalho, ter a faculdade e muitos também terem filhos, a gente preferiu organizar nos finais de semana, de acordo com o tempo de cada um. Deixou para que as pessoas que fossem trabalhar escolhessem um dos dias do final de semana para estar vindo realizar esse projeto. E são, em média, quantas pessoas envolvidas? Em média, são 90 pessoas envolvidas de todos os cursos da faculdade de ágeis aqui e que estão desenvolvendo esse projeto, esse trabalho. Qual que é a previsão de entrega desse projeto? A previsão de entrega desse projeto é para o dia 15 de junho, para entregar esse trabalho feito já para a comunidade. É o dia 15 já entregar para as crianças aqui da escola? Isso, já fazer a entrega desse projeto, do trabalho do parquinho para as crianças. Como que tem sido para você atuar nesse projeto social? É muito bacana, porque é uma coisa que fica, fica para gerações, porque a gente está fazendo um trabalho com a comunidade, para a comunidade. Então é um esforço que é muito prazeroso a gente entregar isso, entregar esse parquinho, entregar esse trabalho para a comunidade. Então é um esforço que é um esforço que é um esforço que é muito bom. Obrigado.